Outra vez Vou falar o mal do mundo até você voltar Todo mundo me pergunta por que ando triste assim Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza Traz saudade de você Outra vez Sem você Outra vez Outra vez